Ela é meu ponto de partida Nos seus braços descobri o amor A ela entrego minha vida Se preciso for Posso cruzar o oceano Buscar em qualquer lugar do mundo Que eu sei que não vou encontrar Amor tão profundo E se for um sonho Não quero acordar Só quero viver A cada momento Amar, amar Há quem duvide desse amor Mas a gente é tão feliz Te amar será pra sempre E meu dom Amigos, amantes Eternos namorados Nunca me senti Tão amado Posso cruzar o oceano Buscar em qualquer lugar do mundo Que eu sei Que eu sei que não vou encontrar Amor Tão amor Tão profundo E se for um sonho Eu não quero acordar Eu não quero acordar Só quero viver Cada momento Amar, amar Tento amar, amar Amar Há quem duvide Tão amado